Michael da ex-partida, as meninas estão voando na seduca, só se o Michael der mutação, pois é. Puxa, a banca parou de frente. É, não é moleza não, para escapar de vocês vindo de novo, matando as bolas que nem está aqui. É dureza para o Michael, olha aí. É dureza para o Michael. Olha. Mild de serpasta para o Michael. Dá 6 mil para quem faz sim. 3 mil de cada. Mesmo partido que eles estão dando com o óbvio. Já mandei para a pete-senuta, galera. Vamos ver se a galera... Já dá uma pete-senuta, galera. Já dá uma pete-senuta, galera. Bora lá, rapaziada. Começou aqui a bagaça. O Vitor vai matar duas e as brancas. O Michael tem a saída. É o mesmo jogo. Jogo que bate 5, viu, gente. Jogo rápido. Vitor e Michael. A banca parou de frente e é 1x0 para o Vitinho. Acho que até eu que não mato uma bola é perigoso eu não errar nada nessa mesa, viu. 1x0 o Vitinho. Olha o jogo dos dois homens que mais dão partida no Brasil, hein. É... Vai o Vitinho... Primeira vez... Faz tempo que eu não vejo o Vitinho levar um partido, viu, gente. Ainda mais do Michael ainda. Vamos ver como é que vai se sair os dois daqui. O jogo não é bom, pô, Michael. O Vitor mata bem pra cacete. E... Tá matando bem numa mesa caideira. Não sei não, viu. Meu... Pô, Grayson. Meu pix. Só digita pix que aparece aí. O Vitor é bom, pô. Tinha que sair de branca. Aqui é matar duas e as brancas. Você viu lá, Jason? Ali que é sinuca raiz, hein. O Michael dá esse partido, as meninas estão voando na sinuca só se o Michael der muita sorte. Pois é. Olha aí, o Vitinho... O Vitinho ali deu... Olha... Meu Deus do céu, quase da branca o Michael. É, não é moleza, não. Pra escapar, vocês viram de novo matando as bolas que nem tá aqui. É dureza pro Michael. Olha aí, que bela atacada do Michael. Olha, ele enxerga bem. Por isso que... Rapaziada não joga com ele nos pau, viu. Linda trancada do Michael. 1x1 pra quem bate 5. Jogo na bete tá pra quem faz 3, gente. Eita, lá vai o Michael. E o Michael um pouco nervoso, viu, gente. Já... Teve um bate-boca de leve com o Nego Wallace. Agora é um bate-boca de leve com o Vitor. Acho que ele não tá muito feliz aí com... Essas passagens aqui pela Bahia. Salve, Janete Ribeiro. Não, dá pra apostar na Bet Sinuca, gente. Ela é até quem faz 3, tá? É, o Mr. Vini aqui, ele não tá muito confortável não. Eu tô sentindo ele um pouco... Um pouco bravo aqui, né? O... Acho que ele não ganhou o jogo aqui ainda, que... Posso dar uma forrada ainda e dizer assim... Pô, eu tô salvo. Ele ganhou do Vitor. No quinta foi... Eu fui quarta. Lá em Barreiras. Aí depois você joga o cobrador. O cobrador tomou até o do... Do lanche. E o Vitor matando bem pra caçamba. A bola travou na boca. Não caiu. Meu Deus. Vamos ver. Os dois aqui que mais dão partido no Brasil se enfrentando hoje. O jogo dos... Dos partideiros. Vamos ver se o Vitinho consegue escapar das garras de Michael. O Michael pode fazer 2x1. 2x1, Michael. Jhonny e Rogério, mas é evolução. O Vitinho é novo. O Vitinho tem 20... Vai fazer 21 agora. O moleque ainda tá em ascensão aí na sinuca. Dando partido pra uns tacos forte. O Vitinho tem tudo pra chegar lá. Ah, o Michael é... É um alienígena, viu? O... O Vinic. Fala, Givaldo Ferreira. Boa noite. 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 O Michael que enxerga de bola. Eu tô pra ver no Brasil. Igual, viu? Só o Baianinho enxerga que nem ele. Ele tem um olhar ali... Espetacular, né? Como enxerga a bola cair nesse menino Esse Lebranca foi pro saco 2x2 Novato, não sei, viu? Não sei Rivas, boa noite, Rivas O Elton Fischer, valeu, obrigado pela gentileza Já chegou deixando o like Fortalece demais, hein? Rivas, fala Rivas E aí, parece que tem uma notícia que o Michael vai pra fazenda, viu? Vai Carpi Do jeito que vai Vai acabar Carpi, né, mato? Lá o microfone Viu, Wagner? O Michael aí tá cotado pra fazenda agora, viu? Michael? Por quê? Vai ter que Carpi os mato tudo Quem perder, quem já tá classificado pra fazenda? Pra fazer Eita Os caras tão tudo contado pra fazenda aí Valeu, Gleison, obrigado pela gentileza Mandou 2x2 pra gente No Pix Tá chegando um pessoal aí No salão Vamos ver se vão rasgar os jogos Por aqui, 2x2 Vitinho jogando com respeito Com o Michael, não tá atirando muito Nós estamos na Bahia O BH e Belo Horizonte O Everton Essa eu rir sozinho Tá branca não, né? Pelo amor de Deus Valeu, Gleison Valeu, obrigado pela gentileza Bahia é B.A. B.A. Valeu, Gleison Obrigado pela gentileza, tá bom? Chegou aqui sim E aqui 2x2 Mas até que o Vitor precisa migrar para outras modalidades E jogar um bola a 8 também Então Ou seja, mas Onde na roda de jogo que o Vitor anda O pessoal só brinca 3 bolinhas Porra, é isso? Rapadura? Eu não tenho 10 não Olha Michael, Michael, Michael 3x2 Ô, Gleison Chegou aqui sim Obrigado aí pela gentileza Daniel mandou também pra gente Um pixizinho magrelo aqui Mas mandou Valeu, Danilo 3x2 3x2 Você tá vendo o meu querido Raul Tá lá em Ambupe Fã do Michael Ricardo, não, não O Baianinho não tá aqui O Baianinho tá em São Paulo Joga segunda-feira Quando Contra o Brinquinho Super jogo aí De 3 modalidades O Vitor O Vitor aqui tem as Brancas Não perde Já perdeu Pus partidas Participou Se fosse ao contrário Ele teria Andado branco Não teria Perdeu Tira pro Maicão Marconde Acho que não Nossa senhora A bola de Vitinho Não caiu Herivaldo Foi o Herivaldo Que mandou o pixi magrelo Deixa eu ver aqui Ó, o Joel Simar Que mandou 2,52 Pra nós Valeu Ô Herivaldo O cara me manda um pixi De 10 centavos Não é magro? Gordo que não é É, aqui tá difícil Pra gente torcer Pros dois Que enrasgam o jogo Dando partido O Maico Tá 3x2 Ih, rapaz Aí já acabou Meu amigo Danilo Eterno Obrigado Aí mandou Cinco Em apoio Ao canal Valeu Ah, o Danilo Retratando E saiu do primeiro pixi Mandou um outro Pra nós Aqui de 5 reais Valeu Valeu Danilo Desculpa aí A mensagem Chamada O seu pixi de magrelo Valeu Obrigado Aí tá Não, o Pelafrango Tá no Pará Maico Matar Essa bola 13 Vai levar O Cascai Do Vitor É Comeu a paca É uma série só Do Vitor Do Vitor Do Vitor Obrigado.